É isso gente, ó, e aconteceu essa semana o lançamento do maior edital de incentivo, ó, a gente tá falando de incentivo ao esporte da história do Mato Grosso do Sul. Que coisa boa, aleluia, glória a Deus, amém! É isso gente, chamado Esporte e Transformação Social. Novas conquistas em Mato Grosso do Sul. Com a presença da comunidade esportiva, o governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte, Fundação de Desporto e Lazer e CETESC, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, anunciou nesta quarta-feira, tá gente? O recurso totaliza 7 milhões para o incentivo ao esporte no estado. Eu desejo de coração que isso seja destinado de maneira muito honrosa. O objetivo é selecionar projetos esportivos e os subsidiar a fim de atender as diversas manifestações esportivas presentes no estado. Os projetos devem estar em conformidade com leis, normas, regras e diretrizes que regem as políticas públicas de esporte, abrangendo suas três grandes manifestações. A formação esportiva, a excelência esportiva e a vivência esportiva também. Semana que vem, gente, a gente tem mais informação sobre esse, aleluia, projeto. Que bom, a gente está falando aqui, eu confesso, tá gente? Confesso que eu não tinha lido certinho na íntegra essa informação e acabei me surpreendendo aqui com tudo que eu falei, veio de encontro. São 7 milhões de investimentos e a gente espera, espera de coração que realmente seja destinado de maneira honrosa e correta. Obrigado.